Então, olha só, a Frente Parlamentar da Agropecuária se reúne hoje com os presidentes eleitos das principais comissões da Câmara dos Deputados. O encontro vai discutir a pauta da bancada em áreas fundamentais para o agro e o repórter Gustavo Schwab está lá acompanhando tudo e também nos atualiza com as informações agora, ao vivo, aqui com a gente, para justamente a gente ter informações atualizadas. Boa tarde, Schwab, o novo presidente da Comissão de Agricultura, deputado Vicentinho Júlio, do PP de Tocantins, vai presidir a comissão por um ano. Já se sabe quais as pautas prioritárias dele para este ano? Boa tarde, Salema, para você, para todo mundo que acompanha o AgroMais. Nessa primeira reunião aqui da FPA, após a definição das presidências das comissões permanentes da Casa, o novo presidente da Comissão de Agricultura da Câmara veio, aquele inclusive que é vice-presidente da região norte da FPA, então agora ele vem para debater essas prioridades. O que a gente já sabe é que, claro, com a divulgação de mais um levantamento por parte da Conab, da expectativa da safra de grãos no Brasil para este ano, mais uma quebra, mais uma vez uma quebra na safra da soja, inclusive com redução do valor esperado, representando uma queda de 7% em comparação com a safra do ano passado. Então, claro que a estratégia é o que pode ser feito pelo parlamento para amenizar o prejuízo aos produtores. Mas também, Vicentinho Júnior já havia declarado publicamente ser a favor da reforma agrária, mas que isso não pode sinalizar aí uma facilidade ou até um perdão com relação às invasões, às ocupações de terra, inclusive lideradas pelo movimento dos trabalhadores sem terra. Esse debate deve tomar aqui a Frente Parlamentar da Agropecuária. Nesta terça-feira já vai ter reunião da comissão, o deputado Vicentinho Júnior já vai sair daqui, sabendo quais são as demandas da Frente, inclusive que faz parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, vai se reunir com os deputados semanalmente para poder definir a pauta. Mas já sabendo de todos os desafios enfrentados pelos produtores, não só com relação à quebra da safra, não só com redução da safra de grãos, mas também, principalmente, como já adiantado por aqui, a questão do seguro rural, uma conversa principalmente com o Ministério da Agricultura, para que o seguro rural tenha acesso mais fácil e, claro, um acesso mais abrangente aos produtores de todo o país. Salema? Pois é, Suave, realmente a questão climática prejudicou bastante a safra. Também, agora, há pouco falávamos sobre os preços dos grãos, que muitas vezes não satisfazem os produtores. Agora, Suave, também participam dessa reunião por aí os presidentes eleitos de outras comissões importantes, como a Comissão de Constituição e Justiça, uma das principais da Casa, e também a da Segurança Pública, de Educação, entre outras, né? Como os trabalhos dessas comissões devem contemplar o agro-brasileiro? Salema, dessas comissões, inclusive, que você citou, todos os presidentes fazem parte da Frente Parlamentar da Agropecuária. A Carol Detone, deputada Carol Detone, que é parlamentar aqui da FPA, será presidente da Comissão de Constituição e Justiça, simplesmente a comissão mais importante da Casa, que valida todos os projetos de lei antes de ir à votação no plenário. Ela já adiantou que boa parte da pauta trabalhada na CCJ vai ser com relação à Segurança Pública, por parte da bancada ligada à Segurança Pública, inclusive com o aumento, um dos projetos que devem ser debatidos logo nesse início, de presidência da deputada Carol Detone na comissão, deve ser um aumento para 25 anos em reincidência pela terceira vez, nos casos considerados graves perante o Código Penal. Já na Comissão de Educação, o parlamentar que assumiu a presidência é o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Nicolas, inclusive, já adiantou que um dos assuntos importantes para o agro que devem ser trabalhados na Comissão de Educação deve ser o debate sobre a imagem do agronegócio frente à educação pública brasileira, frente ao Ministério da Educação, frente ao Parlamentar da Agropecuária, já havia se comunicado anteriormente, de que há um receio de que a imagem do agronegócio seja institucionalizada na educação como aquele agronegócio predador, aquele tipo de agro que apenas desmata e eles querem desmistificar isso, mostrar a verdadeira, segundo a FPA, a verdadeira face do agronegócio para todo o país e que isso não seja uma maneira institucionalizada dentro da educação aqui no país. Na segurança pública, como você bem disse, o presidente será o deputado Alberto Fraga, do Partido Liberal, aqui do Distrito Federal. Ele que é ligado à segurança pública, é um policial militar reformado aqui do DF, mas que também já se posicionou com relação à necessidade da segurança nas propriedades contra as ocupações de terra. Ele, inclusive, apoia projetos que tornam mais rígidas as leis para esse tipo de infração. Inclusive, ele diz que quem invade terra, quem ocupa terra de propriedade privada, tem que ser considerado criminoso. Então, todos esses temas vão ser debatidos aqui na FPA nessa terça-feira, início de mais uma semana legislativa, Salema, e uma semana que promete ser bem quente aqui no Congresso Nacional. É isso, a gente aguarda realmente esses trabalhos, esses debates que serão aí feitos nessas comissões, essa questão realmente da educação que mostra o agro, talvez com uma visão deturpada, errônea na visão de alguns especialistas. A gente espera acompanhar todas essas discussões nas comissões logo mais. Schwab, muito obrigado aí pelas informações por hora e bom trabalho por aí. Boa tarde.